E o SAL foi por estes dias um autêntico viveiro cultural, terminou ontem o Festival de Literatura Mundo e com muitos aplausos para o ano o festival vai homenagear quatro países. Ao fazer o encerramento da 6ª edição do Festival de Literatura Mundo do SAL, Márcia Souto, em nome da organização, considerou que foram dias marcantes, sobretudo pela homenagem a Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, nosso homenageado, foi referenciado em estudos, em elogios, em citações, em representação teatral e música, em discursos, num tempo que alguns apostam na não-história, na distopia política e no tenebroso apagamento dos sujeitos que a seu tempo aceleraram a história. A próxima edição do Festival, em 2025, terá quatro homenageados em alusão ao Cinquentenário das Independências Nacionais de Angola, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Alda de Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe, Antônio Augustinho Neto, de Angola, Noêmia de Souza, de Moçambique e Onésimo Silveira, de Cabo Verde. Exigindo alguma reorganização nossa do certame para melhor trabalharmos a vida e obra dessas ilustres figuras escolhidas, contextualização das suas participações nos processos históricos que levaram às descolonizações e às independências destes quatro países, assim como suas correlações comparativistas com a literatura mundo, que é o objeto central do festival. Em representação dos participantes, a poeta angolana Ana Paula Tavares diz terem sido momentos de muita partilha e de aprendizado. Quero deixar aqui, de forma muito comovida, o meu agradecimento por terem permitido participar nestes dias de intensa alegria e aprendizado. Não faltou nada. Visitámos a biografia, visitámos a história e houve mesmo um momento de teatro que todos nós temos que levar para pensar. A Câmara Municipal, enquanto promotora do Festival de Literatura Mundo do Sal, pela voz do presidente Júlio Lopes, parabeniza os organizadores pela persistência, já que os frutos do certame começam a ser visíveis. Vários autores do Sal ganharam mais coragem e fizeram-se publicar na sequência desse festival. Por isso, nós temos a agradecer a Rosa de Porcelana, a Márcio e o Ferim, por permitir ao Sal acolher este grande evento, que já produziu efeitos diretos sobre pessoas, autores aqui do Sal, e efeitos indiretos, porque também contribuiu para promover o Sal como centralidade da cultura em Cabo Verde. A anteceder a cerimónia de encerramento do festival, foi realizado o lançamento do romance No Encanto da Ilha, da salense Samira Lelis, obra vencedora da primeira edição do Prémio Lana de Literatura.